Eu quero conversar agora com vocês sobre festas, e o lugar mais indicado quando se fala disso é o Bifê Morales, localizado aqui em Santos. Vamos começar falando do espaço deles, que é totalmente especial também. São dois espaços diferenciados, um espaço para quem quer aproveitar mais a festa, dançar, curtir o som, e um outro para quem quer degustar mais o buffet, aproveitar e conversar, né, sentado na mesa. É um espaço muito fantástico, você tem opção, né, é muito bacana quando você tem opção para todos os tipos de público. Sem contar a piscina, que é fantástica também, uma churrasqueira muito bacana e um espaço dedicado às crianças, que é essencial para uma festa, não é? Agora vamos falar do buffet, da parte principal, que é a prata da casa, que é a fartura. A Carla é sempre muito dedicada e a sua equipe não foge disso, até porque ela escolhe a dedos. Todos trabalham com ela. Vamos começar falando dos docinhos. Vocês estão vendo aí nas imagens uma variedade enorme de doces. São doces de vários tipos, todos feitos com muito amor e dedicação total. É sempre assim, tudo muito bem feito, muito bem cuidado. Aliás, os docinhos são pratos quentes, são uma variedade de frutos do mar, salgados, frios. É uma variedade enorme. Gente, quando fala de buffet Morales, a comida é o principal. E realmente, quando você quer ir numa festa, você quer comer bem. E quando você dá uma festa, você quer ver os seus convidados realizados, não é? Outro diferencial do buffet Morales é a equipe, né? Como eu já tinha falado, a Carla sempre escolhe a dedos, todos que trabalham com ela. E não deixam faltar nada na mesa dos convidados, né? Quando tá perto de acabar alguma coisa, já foi reposto. E isso é o que é principal numa festa, né? Como a gente sempre fala, a fartura é o que marca mais. É óbvio, decoração também é importante, música, tudo. Mas a comida é essencial pra nós que gostamos tanto de comer. Então, se você quer fazer uma festa de qualidade, que se destaque em vários pontos, em todos os pontos, principalmente pela dedicação, você não vai ir em outro lugar que não seja o buffet Morales, que é um sucesso total.